O hediondo ataque homofóbico do passado dia 12 em Orlando, que vitimou 49 pessoas e fez 53 feridos, mostra-nos que ainda temos um longo caminho a percorrer na luta pela igualdade, pelo direito a amar quem quisermos, a ser felizes ao lado de quem quisermos, na luta contra a homofobia, contra a discriminação, contra o preconceito. Hoje, aqui na Praça da Figueira, estamos a mostrar toda a nossa solidariedade com as vítimas e familiares e a mostrar toda a nossa repugnância contra a homofobia, contra este crime hediondo. Aconteceu em Orlando, acontece em muitos outros locais. Vamos mostrar todos também a nossa solidariedade, gritar a nossa voz contra o preconceito, a determinação e a homofobia na próxima marcha LGBT, na 17ª marcha LGBT, no próximo sábado, dia 18 de junho. Música